Boas malta, bem-vindos em mais um vídeo, como merece as provas, é para lá que vamos já, nove e meia, já estamos a caminho, vou apanhar o Tomás em Leiria, depois é seguir até Tarouca, já me mandaram uma mensagenzinha a dizer que está lá no VAR, não sei se está, se não está, já vimos quando lá chegarmos, e isso agora é a primeira prova da Taça de Portugal, 300 inscritos, vamos lá ver como é que corre, vamos embora. Já, vamos apanhar o Tomás, burros, já está ali, a caraga do costume! E aí está, já chegámos, e bem, vamos fazer tracolque agora, vamos esperar que a moto chegue, estou de jeito, há muita malta, vamos lá! A cidade da Homem! Não vou ter por aqui, espete-me já! Ah é para testar! Mas aqui está a neve, olha só esta prancha Tomás Aí está a famosa picada, isto é um gajo vem por aqui, ele solta esta pedra, vai ver, faz ativar as linhas Vamos ver como é que o Miguel vai fazer isto Mas ali parece que é um da moto que me deu a treinar, passou mais Bosca Oh caralho, oh caralho, ah está, puta armada Não está, trago algo feito, é que parte de troca, afinal não a arranjar Fun part, já que não ganho o Tomás nas provas, ganho no snooker, buraquinho Quem saiba, agora tu vai lá na escola Está caralhada toda Oh, um coisinho para a cara O que é que falta? Tenho ali dois Oh, f*** 10 minutos de santo gajo, caralho, dá 30 segundos a cada vez Não, ainda falta não ter nada Não, ainda falta não ter nada Então Ah, dorsal deste ano 30 segundos Uhuuu Vocês pá, vocês f***-se mesmo Estão loucos, ainda nem enganchando É que tu e nós, vamos descolar ou o que? Casamu F***-se para com essa merda pá, f***-se Que se tivesse por caralho F***-se A velocidade nas retas e nas pedras F***-se, sou eu é que morro O ano passado vai ter que fazer os churros. Já volto. Mete o curso, pô. Mete o curso, pô. Vai te dar o curso, pô. Mano, me dá olhar agora, que eu já com o curso. Isso com o curso, pô. Com o curso de tempo da roba. Vai olhar agora. Aí. Vai olhar. Vá ver já assim, prova aí. Não pode, vai olhar, daqui a pouco. Não pode, não é. Não é melhor, não é melhor. Vá, não meẻ, vó, vó, vó... Vá, vó, vó, vó. Vá, vó. Vá! Vá! Vá, vó! Vá, vó, vó! E aí? Pensa lá com a... Pensa lá com a gente da errada! Peraí cara! 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 2927 e o banho é muito mais caro! Tá ok, onde é que tá tu banho nova? Acho que aqui vais estar melhor que 2929! O que é? Deste 8000€ por esta merda? 8700€ por isto! Peraí cara! Peraí cara! Peraí cara! Mas nunca pensei que aquela merda era a cena disto! E aí o gajo com uma espada nova! Espada nova! Foda-se! E tá bem! Gosto desta cena? Olha a cena! Ficares aqui com o dedo trancado! Não! Estou assim malto! Ainda não chegamos lá acima! Já parece que vou soltar-me um banco! Já que é! Sua soltão-me um banco! Aí dá para ver a serra! É para ali alguns! É para ali e sei lá! Peraí cara! O que é isto? Peraí cara! Leva aqui como na serra da estrela! Caralho! Foda-se! Hehehe! Caralho! Parece a serra da estrela! Está top! Que lindo! Neve! Vamos apanhar! Que carinha do vizinho! Jesus! Vai ser bonito, vai! Ardei tudo por aqui abaixo! E agora? Se estás mal a bafar, a fogueira! A bólvora! Vai a tear! A caralho! A bólvora! A bólvora! A bólvora! A bólvora! Os bólvores não estavam lá em baixo! Estás a ver, estamos nessa meta de partir para lá com eles! Ó mãe! Vamos pegar o outro lado! Vamos pegar o outro lado! Para lá e a barra! Vamos pegar o outro lado! Vamos pegar o outro lado! Fica assinado! O c***! O daquilada! Olha, ai caralho Olha, ai caralho Olha, ai caralho Estou em cima parado por aqui Estás com o fim na cabeça Olha um o piboto Unique resistente Unique resistente ao piboto Caralho, que desgraça É só comas É só restes Olha, agora está a ficar bem moçado Caralho Anda, anda vai Edu, puxa por ti Olha, anda Oh, cara Oh, cara Oh, cara Oh, cara Oh, cara . 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 Vou ficar. Mal porque eu não vou sair para cima. Deitamos. Estou aqui com um cutfall da minha caixa. Deixou-te mais um ver disto. Para não arriscar ir a descer. Entretanto já está Ferreira a querer dar. Hora de sua graça. Apesar de hoje não é isso preciso, digo eu. Vamos lá que se vai. Agora é que vai. Vamos lá. Olha, mas esta bomba é do caralho. Ah, toma-se o pneu, vai. Vai. Preciso da canceira. Anda lá. Exatamente. Não dá. Não me vale a pena estar a dizer. Apesar de não fazer nada. Está a despeçado por caralho. Vamos lá. Pifano, espera aí. Que eu vou conseguir pegar. Do Kiko foi igual. Não tem nada. Não tem nada. Apesar de correr caminha. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Como é? Apesar de correr caminha. Mas esta cagada é lá abaixo a seguir, é? Oada-se. Oada-se. Aqui está bem. Oada-se. Oada-se. Pode estar ao pé do velho à tarde. Cuidado. Atleta. Atleta. Papa de tudo. Sem. Papadinha. Sem. Tu gostas de xixinha. Apeço. Outro poste. Tango. Dá-lhe bem! Deixar aqui que estás sossegado sentado. Segundo. E aí ele vai o resto do pessoal a passar. O Pintas deixou um... Fazem cavar o Pintas? Não, não estou capaz. Não estou capaz. Pintas, anda Pintas! Caralho! Tá, qual é o problema? Olha lá a foto. Tá bom! Tá bom! Mil e sete! Decorei o número! Sai lá, meu irmão! Pintas! Líder, olha! Só nervos! A próxima já foste! Você quer ver isso? Vais ver! Assim já podes falar que para mim! Exato! 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 empirical! AES! 3 8 6 Vai, vai, vai 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 O Sérginho aqui fez um S, foi para a esquerda Está Prova concluída Acabei por ceder a minha suspensão aqui Oh Thomas Uma grande prova que ele fez A suspensão está ensinada É normal E é isto Agora falta uma viagem, vamos lá ver O Pintas foi ao pódio O Diogo também A volta portou-se bem, ninguém se aleijou Agora falta a viagem, vamos lá Vamos lá Listo está a malta Acabei de chegar da casa Quando está a prova não me senti ainda muito bem na bicicleta Claro que comecei a continuar a treinar E a evitar uma vez mais ela Dei ter cedido a minha suspensão a tomar Ah A nível de fim de semana, foi um fim de semana brutal Andar na neve Acabamos por ter As quatro estações num fim de semana E se calhar vai dar aqui uma constipaçãozinha valente Pior é que já está E pá Foi isto A primeira prova da taça A primeira prova do ano Daqui a Possivelmente 15 dias 3 semanas Por aí Vem a segunda E lá estaremos E espero fazer minhas vezes até lá Por isso fiquem por aí E até à próxima